Música É a fruta, é a semente É o dedo da mão É a criança doente É o meu coração É o anu que vigia É o rato, é o cão É o caminho de atalho É o corpo no chão Discorda Pra concordar Sabe que quando eu sumi Foi tanta rava que eu quase explodi Acorda Pra menina Posso fingir que não tá acontecendo Mas sei que você tá pouco se fodendo Tô no pé da montanha Visto minha amadora Já não tem nenhum brilho Mas me sinto segura É o endotregrama É madeira bem dura É o final de um ciclo Barro de escutura Discorda Pra concordar Sabe que quando eu sumi Foi tanta rava que eu quase explodi Acorda Pra menina Pra menina Posso fingir que não tá acontecendo Mas sei que você tá pouco se fodendo É um ninho de terra Tudo é hexagrama Feito mais sentinela Sou só um holacrama 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 Sou só um holacrama